Quatro projetos de lei avançaram no Congresso de Comissões e devem ser votados em breve no plenário Saiba mais na reportagem a seguir Em reunião conjunta das comissões permanentes da Alespe, alguns projetos de lei dos deputados estaduais foram aprovados o que possibilita que as propostas sigam para a votação em plenário Entre os projetos que tiveram o aval dos parlamentares está o PL 277 de 2022 que propõe criar o programa estadual de regularização de terras No mérito, verificamos que a exposição de motivos que acompanha a proposta esclarece as razões determinantes da iniciativa que é de inegável interesse público e grande alcance social autorizando a Fazenda do Estado a transmitir e a celebrar acordos judicialmente ou administrativamente para fins de alienação com vistas a prevenir demandas ou extinguir amigavelmente as que estiverem pendentes Também foram aprovados pelo Congresso de Comissões o projeto que determina a porcentagem mínima de pet reciclado nas embalagens produzidas no Estado a criação, manejo, comércio e transporte de abelhas sociais nativas e ainda a proposta que institui a Semana Estadual de Luta da População em Situação de Rua Os próximos passos agora, esses projetos que foram aprovados nós tínhamos aqui hoje deliberando sobre sete projetos infelizmente já conseguimos aprovar, deliberar sobre quatro três ficaram, fora o que não houve coro suficiente em algumas comissões temáticas específicas então agora esses projetos que foram aprovados aqui nas comissões no Congresso hoje com certeza o próximo passo, nosso presidente da Casa, Carlão Vinhatari deve pautar agora no plenário cada projeto que entra aqui tem que passar nas comissões temáticas específicas quando há um pedido de urgência aprovado também em plenário então forma-se o Congresso de Comissões reúne as comissões, todas as comissões que fazem parte daquele projeto e deliberamos, foi isso que aconteceu aqui hoje um Congresso de Comissões com várias comissões por isso infelizmente algumas não deram coro